de sucesso e você veio passar essa experiência que você tem para as pessoas, tentando ajudá-las, é isso? Perfeito, essa é a ideia, né? Agregar valor às pessoas. Hoje eu vou, inclusive, eu tenho uma palestra aqui em Brasília, vou compartilhar simples estratégias que trazem grandes resultados. Porque eu sempre digo o seguinte, para você encantar o cliente, não precisa fazer coisas mirabolantes ou com altos investimentos. Não, são pequenos gestos, atitudes simples, feitas com o coração que realmente fazem a diferença. Comunicação e bom atendimento, o atendimento passa por aí, né? Sim, o atendimento é mais do que sorrir para o cliente. É fazer com que o cliente sorria para você. E seguir com que ele sorria para você. Ô, Dani, eu vou fazer uma pergunta aqui que deve interessar você também. Você já pegou algum cliente, assim, chato, aquele que foi difícil você quebrar o gelo, já? Com certeza, vários, né? Isso faz parte. A gente está no comércio, a gente tem que estar sujeito a isso também, né?